Nós, caríssimos irmãos e irmãs, conhecemos o apóstolo São Paulo como grande apóstolo sempre em companhia com São Pedro, São Pedro e São Paulo, os dois grandes apóstolos que honraram com o próprio martírio a cidade de Roma, a capital do Império Romano daquela época. Foi dito justamente que o maior milagre da história, de toda a história, foi a ressurreição de Jesus, nenhuma dúvida. E depois da ressurreição de Jesus, o segundo maior milagre da história é a conversão de São Paulo, porque este jovem, que era muito novo, muito fanático, fidelíssimo executor das leis de Moisés, se apresentou voluntariamente como perseguidor dos cristãos, deste seguidor de Cristo que começava a se espalhar no mundo. E ele de Jerusalém, com todas as autorizações da autoridade judaica, vai na Síria atual, em Damasco, na capital, para aprisionar os cristãos daquela cidade e conduzir em Jerusalém na prisão. Mas foi neste caminho perto das portas de Damasco que Jesus pessoalmente aparece a ele e o obriga, a deixar o fanatismo religioso da lei judaica e aceitar a liberdade da lei de Cristo, se tornando apóstolo dele. Este é o acontecimento histórico que ele mesmo conta nos atos dos apóstolos no capítulo nono, no capítulo 22, na carta aos Gálatas. Então, é um acontecimento que Paulo várias vezes repete, porque não é mérito nenhum dele. É uma iniciativa exclusiva de Jesus. O que significa a conversão de São Paulo para a história da humanidade e a história da igreja, significa uma coisa muito simples, mas importante para nós, que Jesus, que veio salvar o mundo morrendo na cruz, deramando o sangue dele para salvar os homens, quer convencer os judeus, que a salvação dele como verdadeiro Messias, que os profetas anunciaram, é destinada para toda a humanidade, não só para os judeus. O povo de Israel era um povo escolhido, o povo de Deus, que deveria dar a vida ao Messias, mas como ponto de partida para a salvação ser levada a todos os confins da terra, a todas as gerações. Por isso que Jesus deixou a igreja, para ela ser a continuidade dele, para levar o evangelho a todos os homens, antes de Jesus voltar para o céu no dia da ascensão, a ordem aos apóstolos foi esta mesma. Ide, não fiquem aqui, ide, no mundo inteiro, pregando o evangelho a todas as gerações. O evangelho de salvação, que Deus ama todos os homens, todos são pecadores, não só os pagãos, mas também os judeus. A todos gratuitamente, Deus oferece a salvação por meio do próprio Filho Jesus Cristo, que veio e se tornou homem, e o verdadeiro e único Messias, o Cristo, que foi ungido pelo Espírito Santo para oferecer gratuitamente o perdão dos pecados e por isso a vida divina, a salvação e depois a glorificação. Este núcleo de todo o evangelho foi transmitido a Saulo, o nome verdadeiro deste homem que estão festejando hoje, para que ele, transformado pela graça de Deus, não pela doutrina, o ensinamento, a escola de alguma autoridade, nem que fosse apostólica, para se preparar e se prontificar e se oferecer a ser o grande pregador que foi. Apóstolo das gentes, como é conhecido, o apóstolo dos pagãos. Os apóstolos, Pedro, chefiando o grupo dos apóstolos, pregaram em primeiro lugar aos judeus, depois eles também foram se espalhando e Paulo foi destinado aos gentios, aos pagãos e começaram as comunidades cristãs. Não interessa tanto o fato histórico, quanto o conteúdo deste acontecimento importantíssimo, caríssimos irmãos e irmãs. A maneira como Jesus age é misteriosa, mas é um grande ensinamento. Saulo, perseguidor, é derrotado, cai no chão. Ele deve fazer a experiência que perante a vontade de Deus é nada, é um instrumento. Então, Jesus o obriga a se humilhar, a descer do orgulho grandíssimo que animava, este homem, este homem, no chão. E daí ele entende o que ele é. É uma nulidade, é um instrumento, uma criatura, que pode ser alguém só se deixar levar pelo autor de tudo e de todos, que é Deus. Caindo no chão, ele vê uma grande luz, a luz verdadeira, que é uma pessoa, que é Jesus. Jesus, eu sou Jesus que tu perseguis. Jesus em pessoa, ressuscitado. É a luz que cega Paulo. Paulo, a luz do evangelho não é luz deste mundo, é luz divina. É a luz que todos nós recebemos a partir do batismo. Por isso, cada cristão se torna iluminado. Por isso, aquela velha acesa durante o batismo. É uma luz do alto, mas uma luz verdadeira. E esta luz é a pessoa de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Este homem, orgulhoso, uma vez que é reduzido, está no chão, a ter a experiência da sua nulidade, aí, sim, Jesus comunica a verdade, que a luz dele revela. Não precisou este homem perseguidor, não precisou de ir a alguma escola, né dos apóstolos. Jesus, que é a verdade, que é o evangelho vivo, Jesus, milagrosamente, lhe revela toda a doutrina cristã, toda, na sua infalibilidade. É o grande mistério que acontece. Por isso, repito, depois da ressurreição de Jesus, a conversão de Paulo é o milagre maior que aconteceu na história da igreja. Com este capital soleníssimo, riquíssimo do evangelho de Jesus, Paulo fica completamente trastornado. E tem de se entregar. É inútil que você se rebele. Deve aceitar a minha vontade. Aí que ele se entrega. O que devo fazer, Senhor? É um pouco a nossa história da conversão. Nós reagimos aos impulsos do Espírito Santo, que, sendo o amor de Deus, e sendo que o autor de toda a salvação da humanidade, respeitando a liberdade humana, porém, oferece com a força divina a salvação, que é um dom gratuito. Ninguém merece. O recebem, quem se entrega a Deus. O que devo fazer, homem, Senhor? Eis aí. Muitas vezes, nós, para não renunciar ao nosso orgulho, à nossa riqueza de vaidade humana, para defender o nosso eu, nós criamos uma barreira perante Deus. sabendo que Deus é todo poderoso, mas não quer renunciar ao meu poder, fragilíssimo, mas é um poder de orgulho. E nós resistimos à ação de Deus e perdemos a chance da conversão. A conversão que Deus opera não é uma destruição, é um acréscimo, é um dom, é o maior presente que recebemos. É passar da morte para a vida, da ignorância para a verdade, passar da mortalidade à imortalidade. Só Deus pode fazer isto. E Paulo, com a luz do Espírito de Jesus, entende tudo isto e se entrega. Aí se transforma outro homem, de Saul, se transforma no apóstolo Paulo. de lobo, como diz Santo Agostinho, se transforma em cordeiro, humilde instrumento na mão de Jesus. Então nós temos de aprender deste homem, deste acontecimento. E agradecemos a Deus, caríssimos irmãos, que nós já estamos no caminho da verdade. aproveitando daquela riqueza de revelação que São Paulo nos deixou nas suas cartas, cartas de São Paulo, que ele depois escreveu a todas aquelas comunidades que foi criando, que são um capital importantíssimo para a doutrina cristã, que explica o Evangelho. Nada de novo acrescenta o Evangelho, mas vai enucleando, explicando mais a riqueza do Evangelho para entendermos melhor o pensamento de Deus e o projeto de Deus a respeito da humanidade. Agradeçamos ao nosso Senhor e em todo o resto do mundo cristão, hoje se conclui a semana da unidade dos cristãos. Porque infelizmente Paulo anunciou o Evangelho de Jesus a todas estas comunidades pagãos, tornando-as cristãos, mas infelizmente as heresias, as fraquezas humanas nem sempre acolheram 100% toda a doutrina dos apóstolos. aí se formaram várias igrejas, cada um com a sua, um seu creio, credo mais ou menos fiel ao Evangelho. E hoje, infelizmente, no nosso tempo, nós estamos com três grupos cristãos que ainda não se entendem entre eles, que são os católicos, os protestantes, os ortodoxos. E se faz uma semana de orações com a intenção de chegar a esta grande meta indispensável que tiraria o escândalo inexplicável que cristãos que são baseados sobre o amor e a verdade que é Jesus, entre eles estão divididos. É um escândalo inexplicável daí o orgulho humano de todas as partes cria estas divisões. E nós temos de trabalhar e desejar para que venha de novo o momento em que todos que acreditam no mesmo Jesus Cristo possam caminhar juntos respeitando as várias diferenças culturais e litúrgicas, mas o conteúdo da fé único, sem brigas entre um e outro, mas unido de mãos dadas, sempre louvando a Deus e dando um testemunho de unidade e de verdade de Jesus Cristo, porque a nossa divisão divide Jesus e tira a fé que o mundo deveria reconhecer em Jesus Cristo. pois é que São Paulo seja sempre atual na nossa vida pessoal, nas nossas comunidades e no mundo inteiro que precisa ainda da doutrina, do exemplo, do testemunho, do martírio, do entusiasmo deste apóstolo para o mundo se tornar cristão, se tornar um mundo abençoado e salvo em nome de Cristo. e aproveitamos para rezar também pela uma congregação que está aqui em Belém, no Colégio São Paulo, Antônio Baena, das Angélicas, que são Angélicas de São Paulo, a primeira congregação que nasceu com o nome dedicado ao grande apóstolo Paulo. São pérolas que Deus sabe suscitar que esta presença continua indo o entusiasmo e a doutrina de Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto